Na prática, existem três tipos principais de luxação do ombro. A luxação anterior, em que a cabeça do úmero desloca para a frente da escápula, por isso ela se chama anterior. Essa é a luxação mais comum, representando aproximadamente 90% dos casos das luxações de ombro. E agora eu vou te falar da luxação inferior, que é extremamente rara, e é quando a cabeça do seu úmero vai para baixo da escápula, mais especificamente abaixo da fossa glenoidal. E essa luxação normalmente é causada por uma força direta, aqui quando você cai em uma posição com o braço abduzido, o braço aberto, e aí sofre um trauma e o seu ombro vai para baixo. E por último nós temos a luxação posterior, em que a cabeça do úmero vai para trás da parte da glenoide, para trás da escápula. Essa luxação é menos comum que a anterior, mas é mais comum que a inferior.